NOSSA VEI, EU GRAVI, ISSO ERA POSA PRAI, 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 PRAI PRAI, PRAI 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 が PRAI PRAI li www.lip PROFA Tenho negotiation ARRIVED PLI Nossa, o Apollo já tombou, velho. Cara, não dá pra segurar, não tá? Mas a gente nem quis estar gravando pra baixo aqui, né? Tomou todo mundo? Morreu geral. Você morreu. Ae, pega a granada aí. É como? Se suicida. Aperta a S. Pronto, skill. Volta ali, volta ali. Volta o meu corpo aí. Vê se tem alguma granada ali. Tá ali na frente, tá ali na frente. O cara tá na frente. Procura por qual que tá morto ali. Se encontrar... Ah, é... Que desespero da criança. Sem chance. Sem chance. Moleque desespera, velho. Nós tem que espalhar, mano. Você viu por onde ele põe o noise? É difícil pra caramba. Tem que ver o mapa à noite, velho. É que esse mapa não tá do mundo. Esse é o mapa do mundo. Tá pra escrever o mapa. E destruir qualquer arma que você encontra. Eu vou partir pela esquerda. E aí? Esquerda, por isso que não tá funcionando, velho. Eu vou partir pela esquerda. Dividir os grupos. Aí, aí, aí. Tá passando embaixo. Vai subir e mudo. Vai subir e mudo. Só tem esse caminho. Dois. Tá um mirando em nós. Tombou. Ele tá ali. Passou um embaixo. Tombou. Tô mirando lá no murinho. Dei a cara lá, toma. Beleza. Tô passando, hein. Tô mirando lá dentro. Deixo que dentro na minha mira. Fale, por c... Pule o cara lá, filha da porra. É ele, tem o cara lá. Pule a cara lá, tá lá. Bora, bora. Fale o cara lá no murinho. Já deitou mais um Tombo lá Ei, você não tem ordem de estar lá Tá aliviado Eu estou tentando chegar em cima da área Eu tenho que ir a granada Que legal Paralho, viado Eu não acredito que você me atrapalhou Eu não acredito que você me atrapalhou Eu te atrapalhei o quê? Eu não atrapalhei ninguém não Fala com o cara aí que eu não atrapalhei ninguém não Tá doidão ele Tomei hein, tomei e tiro Próximo é nosso Próximo é nosso Próximo é nosso Todo mundo se prepara para mover Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar Já me adapteu Caralho 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 Pega incendiário no meu corpo ali Caralho Pega incendiário no meu corpo ali Pega incendiário no meu corpo ali É isso Caralho Ita sumiu Ó, eu e o Apollo tamo indo pela esquerda, mas vamos tentar fechar o fundo. 762, 762 da Apollo, pô. Primeira não anda. Passou. Tem um lá, ele vai subir, eu tô aqui ó. Tô indo na minha direção. Matei. Tô cuidando em cima, hein. Ó, outro, outro. Passou. Outro lá em cima. Mano, é que parece uma arma a 3, é você passar o vento do tiro e... Eita. Nossa, polo, tomei, velho. Onde, onde? Aí ó, tem outro aí, você viu Apollo? Calma, 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 calma. Ele não te viu, cagado. Nossa! Foi esse que te matou? Foi. Ele tava lá em cima, lá. Vou avançar. Tem dois ina. Com você. Eu tenho um lá. Fala, eu te colo. Isso. Tô indo aí com você, polo. Aí, cadê você? Tô subindo eu morro Mano, voltei por aquele caminho apolo Esse cara fala 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 e quando o objetivo não passa ele fica parado Nossa, mano, tô saindo Ele tá falando, o cara? Não Na porta dele pegou ele Caralho, só tomou tirão ele Quase, quase, quase Eu ia morrer Tem mais um lá na frente do ônibus Não, não vai na dele não Vamos ao pouco que não é que aí não vem Vem pra cá, time Ô Bruno, sabe que se você apertar Q ou E você é inquilino o personagem, né? Oi? Sabe que se você apertar Q ou E você é o personagem que tá virando? Se você apertar o Q ou o E Eu sei, ele vira de lado Caralho Tira a cara da janela, por Tá subindo aí, tá na escada, tá na escada Peguei Peguei a molotov Nossa, dá um x aí, dá um x aí Cuida aqui, cuida aqui, cuida aqui Nossa, véi, eu gravei isso, hein, foda Fai, 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 fai Fai, 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 fai Fai, fai, fai Ih, morreu geral, aclimado Ih, hi, hi Nossa, meu cara tava abaixado, né? Bravo tá subindo atacado Foi que ele tava carregando ainda com aquela animação de carregar Aí já ficou mais lendo ainda Tem alguém vivo? Só você Tem ninguém, só tem tu, filhão Então, o que que eu tenho que fazer? O que que você tem que fazer? Matar os caras e ir lá no objetivo Não, não, é segurado Vou tentar pegar pela janela os caras ali Ainda tem Descendo pelo morro, hein Descendo pelo morro Cuidado, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito Olha a tela aí na incursão, olha a tela na incursão Na moral, tá sendo o jogo mais louco da minha vida, cara Mano, se pá Não, melhor não é, mas Nesse tipo de missão assim, ele Se pá dá até pau em armar três, vei Nesse tipo de missão assim, vei Eita porra, incendiário É Boa Nossa Fulei Nossa, o lag Por aqui que eu tomei tiro Maluco aqui Acabei de salvar ele de novo De novo eu salvei ele aqui Eles mocaram aqui, eles mocaram aqui Não, 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 não Boa! Boa! Oh, tiro, 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 tiro! Sai daí, ô! Sai mesmo! O Frank tá pegando fogo aqui do lado! É, foi a... Qual que é a tela aí, Sousa? Qual que é a tela? Da porra! Caralho! O cara tá dando a cara demais, mano! Tá aqui ele, tá aqui ele, tá aqui ele! Tava! Morreu! Vai esperar, vamos esperar que a massa abaixar! Aí, fui, fui! Mano, dá pra cair na casa de cara, não sei o que ele vai pegar! Acosta, pô! Caralho! Tá na escada, cara! Eu atirei uma... Na escada! Não sei como é que eu morri, mano! Nunca subestime um cara aí! Bora! Bora! Fazendo mais que outro! Qualquer um foi mais que outro! Ô louco! É auto-steaming! PAP! Nossa, velho! Nossa! PAP! PAP! Caralho! Tô tomando tiro nas costas, porra! Tô só assistindo agora! Tô só assistindo agora! Eu tenho mudado minha bagunça! Cara, quando eu começo a jogar isso, quando os caras morriam e a granada saia rolando, eu achava que eu ia explodir, tá ligado? Ela sai rolando, geralmente quando a granada sai rolando no corpo do cara, ela explode, né? Oh, quem tá parado ali vai morrer. Você vai morrer! Ok, reloadando! E aí, nasci! Oh, lembra daqui, né? Foi onde a gente ficou sem munição. É. Ah, arranjou uma granada já! Eu tô com uma aqui. Beleza, não desperdiça ela por nada, velho. RP já também é bem-vinda. De baixo, de baixo pega! De baixo pega! Nossa, você nas costas, velho! Ahn? Tomei na aposta. Punido pra matar um colega de equipe, eu tava atirando no cara que tava chegando atrás de você. Eu? Eu tava chegando pra atirar em você. Aí eu atirei nele, atirou ele, sentou você e eu fui punido pra atirar em você. Aí me mataram. Agora eu tô de espectador. Eu também, tô vendo o Souza. Sousa, para aí um pouco, encosta aí numa parede com proteção e olhe assim, isso. Eu tô pegando golfe. Pronto, tirei uma print sua. Tirei do Apollo deitado, sim. Peração, peração, peração. Peração, peração, peração. Peração, peração. Peração, peração. Não você tá muito louco, mano. É que você não viu um... É que você não joguendo com fall, mano. Esse jogo tem fall original, literal. Sem mod. É que é difícil achar a partida com fall. É da hora, mano. Carrega, pro... É, achar... Uma granada, né? RPG e... Maravilhos. Dá um tiro. Já levamos dois. Pro objetivo hotel. A porra. Volta. 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 Fica só aqui. Ok. Volta. Ui. Cara nas costas. Cara nas costas. Postivo. Eu cuido das costas. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Parece que dá pra sentir o cheiro de sangue. Pega a granada. 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 Peguei a molotov. Pega a granada. Aqui não tem nada não. Aqui não tem granada não. Eu tô com o molotov aqui. Pega a granada. Pega a granada. Pega a granada. To empate aí. Pode jogar. Já toma conta dos lugares. Pega a granada. Não tá? Já pode tomar cobertura. India. O chão vai ficar doido. Dev teams não vai estar junto. Vai ser o objetivo do alfabeto todo vem. Vai ter o Zuldo essa porra. Descendo aqui no B aqui. Continua com isso aqui, eu vou dar cobertura aqui. O arda é bem mó da hora, né, velho? Não sei se você tá usando a mesma arda minha, deve tá. Hã? Você viu os prints que eu postei lá no grupo, né? Não, ainda não. Não, ainda não. Não, você até comentou a missão de paz usando arma? Ah, tá. Você comentou? Deve ser... Você deve tá usando a mesma farda que eu tô usando. Deve saber qual que é que eu tô usando. Vou ter missão de paz por causa que é da ONU, tá ligado? Tem. Cavacete normal. O que eu comentei é missão de paz com armas? Tem que ser com palma branca. Nossa, que coisa... Teve uma chacina aqui, velho. Opa, bomba. Vamos pro Juliet agora. Vamos pro Juliet agora. Falando que essa porra vai ser o alfabeto inteiro? Ah, é até o Zuluers agora, é. Aí daqui a pouco vai ter a... Daqui a pouco vai mesmo. Eita! Porra. Tiro. Tem inimigo aí, tem inimigo aí. Bravo, dois. Bravo, Charlie, três. Granada no chão. Recolhi. Nossa, alguém desceu na escadaria, voltou. Tô voltando. Ok, loadando. Mais um aqui embaixo. Três. Acabou de passar o maluco aqui. Cê não me viu. Fica. 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 FicИ. F fac memorando a incendiareque. Vou pegar antes que ela suma. Cadê o Juliet. Tamo no outro. Ah, tá. Vai dar melho, já vou tomar cobertura. Mildo. Agora, tem que pegar... Quilo! Quilo? Tem mais, patreon. Isso é bom pra aprender o alfabeto fonético, tá ligado? Verdade. Preço! Quem não souber o alfabeto fonético, só jogar esse aqui. Opa, subi na escada. Tem RPG ali, ó. Ó, tem 5 aqui também. Tem um RPG preso. Eita! A porra. Granada, granada, não entra. Não entra, granada. Foi smoke. Putz, tomei nas costas, nas costas. Nas suas costas, ô Souza. Vai descer a escada. Boa. Ei! Eu estou encerrando! Eu peguei ele já, valeu. Nossa, não, mas foi top, galera, foi top. Pô, mas chegamos ao pé, chegamos ao pé. Chegamos longe. Então aqui eu vou encerrar esse vídeo, mano. Porque senão... ... 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